E olha, sem perder tempo, vamos direto ao vivo com a Maria Maciel, que tem informações da velocidade em que ela acontece. Maria Maciel, quais são as suas informações? Informações sobre a vacina contra a Covid-19, Wilson, que aqui em Maceió está a partir dos 30 anos de idade. Então, todos os pontos da capital estão vacinando já esse público a partir de 30 anos. Essa idade foi antecipada, que seria apenas na sexta, mas a Prefeitura de Maceió antecipou para esta quinta-feira, a partir da uma da tarde. Então, as pessoas com 30 anos ou mais já podem se vacinar. E a novidade fica por conta de uma nova ferramenta oferecida pela Prefeitura, que é o filômetro, a fila da vacina. Onde é possível saber qual o tamanho da fila para saber qual o tempo de espera que a pessoa vai ficar. Se essa fila está pequena, grande ou média. E a gente vai testar hoje se esse serviço funciona mesmo. Eu vou acessar agora aqui o endereço, que é o maceió.vacina.al, para saber, acessar aqui. Vai aparecer na tela um banezinho com a fila da vacina, para eu consultar. Estão consultando aqui para saber qual é o ponto em que a fila está menor. Que é um serviço importante para quem está saindo de casa. Aqui aparecem os oito pontos da capital. Eu vou escolher aqui, olha, o estacionamento de Jaraguá, que mostra que há uma fila pequena. Então, nós vamos até esse ponto de vacinação para saber se realmente é verdade. Se essa fila por lá está pequena mesmo e se esse filômetro funciona. Esse serviço é atualizado de hora em hora. Então, a prefeitura, os técnicos atualizam com essas informações para que a pessoa tenha aí uma ideia de como está a situação em cada ponto. E eu estou indo para lá e logo mais eu volto para a gente saber se realmente essa fila está pequena ou não, Wilson. Já, já eu volto com você. Maravilha, Maria. Corre para lá. Vai lá, então. Vai lá para trazer essa informação importante. Vejam só que é muito legal o filômetro porque ele avisa aqui, olha, estacionamento de Jaraguá nesse exato momento, uma fila média. Então, se você quer ir para a sede da Justiça Federal na Serraria, que também é drive-thru, a fila está pequena. Então, o filômetro te dá essas condições para você saber qual o ponto que você deve correr para aproveitar para não enfrentar a fila. Praça do Osman Loureiro, fila está grande, hein? Olha, Praça Padre Cistro no Benito Tubentes, fila grande. A Maceió Shopping, e a fila está média, não é? Já aqui no Ginásio Arival do Maia no Jacintinho, está pequena a fila. No Papódromo, sem fila. Para onde é que você vai? Corre para o Papódromo, vai lá para aproveitar que não tem fila. Então, maravilha o filômetro trazendo para vocês aqui em tempo real. E a Maria vai lá conferir se realmente o nosso app do filômetro está funcionando como mando figurino. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. E olha, são 13 horas e 53 minutinhos, sem perder tempo. Vamos voltar agora com a Maria Maciel, porque a Maria já está lá. Ela consultou o filômetro e a gente quer saber. Maria Maciel, o filômetro realmente funciona? É isso mesmo que você encontrou aí, Maria? Realmente funciona, viu, Wilson? Agora, o que a gente percebe, vou até pedir para o Eliton mostrar aqui, a fila, ela está deixando de estar pequena. Por quê? Quando esse aplicativo foi atualizado, por exemplo, aqui do estacionamento de Jaraguá, o drive-thru, era uma hora e três minutos. Então, a gente já está chegando perto de duas horas e não teve uma outra atualização. Então, essa fila, ela está passando de pequena para média. Agora, outros pontos que a gente consultou antes já foram atualizados. Por exemplo, o drive-thru da Justiça Federal, a fila estava pequena e agora, às 13h54, já está uma fila grande. Então, é muito dinâmico, é em tempo real e vai sendo atualizado. Cada ponto vai sendo atualizado. Então, é importante, antes de sair de casa, é um serviço bem bacana que ajuda você a se programar, a procurar o ponto onde a fila está menor ou a fila está média, ou mesmo se programar. Olha, eu sei que a fila está média, a fila está grande, então eu vou demorar um pouquinho mais. Então, já sai de casa com tranquilidade, já sai de casa sabendo o que vai esperar em determinado ponto. Então, é um serviço importante por isso. Aí, você escolhe a pessoa que consultar lá no endereço, maceió.vacina.al.gov.br. É só clicar no banezinho que tem lá, filômetro, e consultar esses oito pontos da capital, como é que está a situação. Achei bem bacana, interessante. Agora, precisa ficar de olho nessa atualização, né? Que você viu que quando a gente entrou da primeira vez, a fila estava pequena. Agora, muitos carros já chegando, está passando de pequena para média. Mas, pelo jeito, funciona assim, viu, Wilson?